Música Oportunidade de emprego para os jovens do município de Vila Bela é algo que já era cobrado há muitos anos E o prefeito Dr. André, lógico, abraçou a causa e vem trazendo esse projeto junto com a Câmara de Vereadores para beneficiar esse público Hoje temos uma boa notícia a dar a todos, Vila Bela institui o programa do jovem estagiário, o primeiro emprego, para o nível técnico, superior e médio Eu estou aqui com o nosso vereador, líder da Câmara, que foi o autor do projeto, conta aí Dalton Desde o meu primeiro mandato eu venho correndo, buscando o mecanismo para a realização em nossa prefeitura municipal de Vila Bela Então desde já eu quero agradecer mesmo de coração para que os nossos jovens no momento terá vez nessa gestão agora que é do nosso prefeito, gestão 2021-2024 Esta parceria, ela é juntamente com o CEE, que é o Centro Integrado Estudante Estagiário, que fez uma parceria bacana com o nosso município E durante entrevista, a secretária de administração do município de Vila Bela, Dayana Marim Macedo, comenta como que as pessoas poderão fazer para aderir a esse importante projeto Para vocês jovens que querem participar, eu vou deixar aqui algumas orientações No site do CEE, você vai entrar e vai entrar no processo seletivo do CEE e vai estar lá o nosso município As inscrições estão abertas desde o dia 16 e vai até o dia 31 de agosto Nós temos 10 vagas para nível médio, desse nível médio, duas vagas estão abertas para Santa Clara do Monte Cristo e uma vaga para Palmarito E as outras 7 vagas aqui para o centro urbano, a cidade, Jardim Aeroporto e Vila Bela Nos níveis técnicos e superior, nós temos 5 vagas para técnico e 5 vagas para superior No edital, que está publicado na página da Prefeitura no Facebook e também na página web do município Vocês vão encontrar quais cursos que estão disponíveis Lembrando que vocês têm que terem 16 anos completos ou mais e estar cursando O critério de análise curricular não vai ser uma prova, mas sim a análise do seu histórico escolar Então os alunos que tiverem o melhor desempenho de notas serão os primeiros classificados e assim por diante Então nós esperamos que vocês venham, vá no site, imprima, organize sua documentação E venha aqui na Prefeitura, no setor de ouvidoria e protocole a sua inscrição Música